No Armazém Paraíba tem muito mais opções de presentes para sua mãe. Armário de cozinha com 5 portas e 3 gavetas, só 10 vezes de R$ 39,90, sem juros nos cartões. Tem este Super Kit Gold da NKS, que vem com uma prancha, com um secador, acompanha um pente e uma bolsa exclusiva, por apenas R$ 89,00 à vista. Sofá clipe de dois lugares com chésio, por somente 11 de R$ 149,00 mensais, no crediário próprio. Presente muito mais que perfeito para o Dia das Mães, é no Armazém Paraíba.